Eu posso parecer tão forte, bruto e inconsequente Mas quando se trata da gente, sou fraco demais Encaro o mundo e meus medos sou bravo e valente Mas quando se trata da gente, penso um pouco mais Com a doçura nos olhos você me amarra, me sensibiliza Me acalma e me ganha, você me desarma E eu que vivia na farra, coração blindado, nunca me envolvia Fazia um estrago, tadinha, daquelas que um dia por mim se apaixonou Mas eu que pensava que tinha um coração blindado Agora tô vivendo igual burra, amarrado, pagando os pecados Ninguém acredita que a farra acabou E o pior de tudo é que o bruto gostou Eu posso parecer tão forte, bruto e inconsequente Mas quando se trata da gente, sou fraco demais Encaro o mundo e meus medos sou bravo e valente Mas quando se trata da gente, penso um pouco mais Com a doçura nos olhos você me amarra, me sensibiliza Me acalma e me ganha, você me desarma E eu que vivia na farra, coração blindado, nunca me envolvia Fazia um estrago, tadinha, daquelas que um dia por mim se apaixonou Mas eu que pensava que tinha um coração blindado E eu que vivia na farra, coração blindado, nunca me envolvia Fazia um estrago, tadinha, daquelas que um dia por mim se apaixonou Mas eu que pensava que tinha um coração blindado Agora tô vivendo igual burro amarrado Pagando os pecados, ninguém acredita que a farra acabou E o pior de tudo é que o bruto gostou E o pior de tudo é que o bruto gostou E o pior de tudo é que o bruto gostou